Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa Te olhar, Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar, Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sei que não sou nada Sem merecer fizeste em mim Tua morada Mas ao recener-te Perfeita comunhão se vê Sou em Ti, és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Sou em Ti, és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo La ue-ra-ra-wada Ue-re-ra-we 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 Ue-ra-we Ue-ra-we O Senhor esteja convosco Vamos estender a nossa mão para a Nossa Senhora Aparecida Para a gente receber essa bênção Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Desça sobre todos nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém